de fraldas e variedades. Olha, uma idosa, você lembra desse caso? Ela que atirou em um arrombador para se defender, se apresentou ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Alegou legítima defesa, eu acredito que tenha sido obviamente isso. O arrombamento foi no início do mês, no bairro Tabuleta, na zona sul de Teresina. O que acontece? Legítima defesa vai ser liberada. Mais do que justo, como é que eu estou em casa, um bandido entra e eu não vou fazer nada? Se essa idosa não tivesse matado esse vagabundo, certamente ela teria morrido. Ou ele teria feito algum outro tipo de mal, porque quem não tem nada a perder é o bandido. Vamos ver os detalhes? Felipe Reis, aqui na tela do MN em 40 graus. A idosa Domingas Rocha de Araújo Mineiro, de 81 anos, assumiu formalmente a autoria dos três disparos que mataram o arrombador Davi da Costa, de 32 anos. A dona Domingas se apresentou ao DHPP no último dia 6 de setembro. Ela trouxe uma arma, um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e duas munições intactas. Para a polícia civil, esta teria sido a arma usada no crime. A idosa vai responder em liberdade. O arrombamento aconteceu na madrugada do dia 4 de setembro, no imóvel da idosa vítima. No local, há também um estabelecimento comercial. O delegado Jorge III acompanha o caso. Ela disse que a arma de fogo com a qual ela reagiu ao arrombamento do imóvel onde ela estava, pertence já a ela, ao exposto, já é falecido. Há muitos anos ele tinha essa arma de fogo guardada em casa, ficar guardada num guarda-roupas. E o indivíduo que arrombou o estabelecimento, ele tinha também diversas passagens também por roubo, inclusive no estado do Maranhão, além de outros delitos. E assim, nós ouvimos ela, se mostrou muito calma durante a oitiva. O filho dela também foi ouvido, vale salientar que ela reside sozinha, por opção dela. Tem alguns vizinhos também que as oitivas estão marcadas para esses próximos dias. E até o momento, a versão que chegou a nós inicial, está batendo com as oitivas feitas até o momento. No DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, a idosa afirmou que atirou em legítima defesa. E segundo a polícia, o arrombador já tinha passagens por roubo, furto e tráfico de drogas no estado do Maranhão. O indivíduo teria chegado lá já no início da madrugada, tentando arrombar o ponto comercial do imóvel onde ela reside. Ela reside na parte superior do imóvel, na parte inferior é um pequeno estabelecimento comercial de propriedade dela também. Ela ouviu o barulho do indivíduo cortando os alicates, que ele estava com a ferramenta, um alicate, cortando os cadeados do imóvel. Ela da parte superior, ela alega que já chamou a atenção do rapaz para ele não fazer aquilo, durante a madrugada. O indivíduo não parou a empreitada criminosa, adentrou no imóvel, ela pegou a arma que ficava dentro do guarda-roupa, desceu por uma escada interna, encontrou ele já dentro do estabelecimento, na parte do balcão interno, procurando talvez alguma quantia em dinheiro, que é o objetivo principal desse tipo de gente. E aí ela pediu para o indivíduo manter a distância dela, ela disse que ele segurava algo, não sabia se era uma faca, era um alicate ou algo desse sentido. Quando ele tentou se aproximar, ela só apontou a arma e efetuou vários disparos em direção ao indivíduo. E aí o indivíduo tombou ao chão, ela saiu para a calçada, os vizinhos todos acudiram no momento, chamaram o filho dela, o filho dela chegou na sequência lá e posteriormente também chegou à polícia. Em se corroborando as informações da forma que já estão caminhando nos autos, após o ativo de testemunhas, realização de exames e etc, pode ficar clara a questão de legítima defesa por parte dela, já formalizado tudo nos autos. Então por isso eu não vejo necessidade qualquer, de qualquer tipo de prisão nesse momento. O delegado, o delegado é um cidadão, o delegado entende, sabe muito das leis, é óbvio que está na cara, que isso foi legítima defesa. Agora a mulher vai ficar esperando ser assassinada dentro do estabelecimento. O que é que ela fez? Ela chamou a atenção do vagabundo, ela viu o cara cortando os alicates, os cadeados com um alicate especial só para isso. Ela disse, rapaz, não faça isso não, não faça isso não. E ele continuou na empreitada, já sabendo, porque um desgraçado desse, quando ele foi lá, ele já sabia que era uma idosa que morava só, e ele disse, pode chamar a atenção aqui, eu não estou nem aí, vou entrar. O objetivo sempre é tentar arrancar dinheiro, ele estava procurando dinheiro, e ela sapecou bala, foi com gosto de gás. Aconteceu um caso muito parecido desse, há mais ou menos uns 4, 5 anos na cidade de Parnaíba. Um empresário, morava ele, o filho e a esposa, numa casa, ele viajou, tinha uma escopeta dentro de casa, e ele disse, ó, onde é que você precisar usar isso aqui, quando estiver em casa, tiver saído, uma casa grande, uma casa chique, uma casa bonita. Esse caso, na época, causou uma repercussão muito grande em Parnaíba, e ela não sabia atirar direito. Escutou um barulho na porta de casa, desceu as escadas, escorou a escopeta no sofá e apontou para o bandido entrando em casa. Na hora que o bandido abriu a porta, ela sapecou, ficou só um furinho bem aqui, no bandido, e ó o rombo atrás, ficou só um bagaço. Ali não escapou nem a alma, se existe alma dentro de um ser humano, a alma dele foi-se embora também. A única coisa que a gente tem certeza é que, mesmo o caso lá de Parnaíba, quanto esse aqui de Teresina, ele não assalta mais. Nunca mais vai importunar a vida de ninguém.